...entendendo-me com os senhores parlamentares líderes para tentarmos aproveitar esta sessão e consensualmente votar o requerimento de convocação da contadora. E, senhores líderes, estou chamando para tentar esse processo, até porque, como não há quebra de sigilo, e eu manterei a minha posição tendo quebra de sigilo, eu só voto nominal. Como não é de quebra de sigilo, podemos nos entender aqui. Vou ouvir o Sandro Mabel. Então, eu passo a votação das atas da 9ª, 10ª e 11ª reuniões, propondo a dispensa da leitura. Os parlamentares que aprovam permaneçam como estão. Não teria que dispensar o... Vou fazê-lo agora. Ah, é? Tudo bem. Final, final. Rapidinho aqui. As atas estão aprovadas com a palavra do senhor relator para esse entendimento consensualizado com os senhores líderes Eduardo Cunha, Eduardo Cunha, Exalci, Rubens Bueno, Solidariedade e Democratas, e o Partido dos Trabalhadores representado também pelo relator. Senhor presidente, eu acho que nós poderíamos aprovar aqui consensualmente o requerimento de convocação da senhora Meire Bonfim da Silva Posa, que é de autoria do deputado Exalci, do deputado Rubens Bueno, da senadora Vanessa Graziottin, do senador Humberto Costa e deste que vos fala o relator, o deputado Marco Maia, além do deputado Sandro Mabel. E tem outros democratas também, presidente, relator. Número 724. 724. Peço para incluir no rol de aprovação. O que é que diz o 724? Aprovação da Meire e Pós. A Meire e Pós. Ok. Mas eu proponho ainda para acordo que a gente aprovasse aqui o requerimento 695, o 699 e o 706, que eles propõem, requerem à Polícia Federal cópia dos depoimentos da senhora Meire Bonfim Posa nos autos do inquérito da Operação Lava Jato. Requer à Polícia Federal cópia do depoimento prestado pela senhora Meire Posa no dia 7 de agosto do corrente ano em Curitiba, Paraná. E requer à Polícia Federal cópia das planilhas e demais documentos entregues pela senhora Meire Bonfim da Silva Posa. Então, todos aqueles correlatos aos depoimentos dados por ela. Era isso, senhor presidente. Com a anuência e a concordância dos senhores líderes, passo à votação dos requerimentos supracitados pelo senhor relator. Senhores senadores que concordam, permaneçam como se estão aprovados. Nada mais havendo a tratar...